Com investimento de 1 bilhão e 400 milhões de reais, a General Motors Mercosul anunciou a modernização do complexo automotivo de Gravataí na região metropolitana. A medida faz parte do plano da empresa de investir 13 bilhões de reais no Brasil até 2019. A escolha de Gravataí para a produção da nova família de veículos da GM garante benefícios que não estão restritos a Gravataí e a região metropolitana, assim como vem acontecendo desde a sua instalação aqui neste município. Os efeitos são mais globais do que a gente poderia pensar. Empregos, por que não dizer aumento de receita, tanto para o município como para o Estado, expansão dos negócios, expansão dos produtos, incremento nas cadeias de suprimentos e exportações, é toda a cadeia produtiva que sai desse momento mais fortalecido. Além de fortalecer a presença da GM no Rio Grande do Sul, com a atração de cinco novos fornecedores para o Estado, o investimento também garante a criação de novos postos de trabalho. Ele vai gerar emprego, vai depender muito da retomada da indústria, mas nesse sentido eu diria que tem um momento bom. Primeiro, março foi o primeiro mês, em 27 meses, onde teve crescimento da indústria automotiva brasileira. E a partir de março, continuou até hoje. Então, você já está tendo cinco meses de crescimento na indústria automotiva do Brasil, que você não via em quatro anos. Então, olha, eu acho que vamos ter um crescimento interanual esse ano, vai chegar perto do 10%, e isso é um grande momento para o ano que vem. E só isso pode começar a gerar emprego. A atração do investimento para o Rio Grande do Sul foi possível através de mudanças que o governo estadual planejou no Fundo Open, Fundo Operação Empresa. Nós fizemos uma alteração do Fundo Open, onde modernizamos a parte do setor automotivo, as políticas de incentivo, fazendo com que a parte do ferramental, que é onde agrega muita tecnologia, possa entrar no programa, no projeto de uma montadora. Tanto da GM ou qualquer outra que nós possamos receber. Então, essa foi uma aposta que o governo fez, que a GM percebeu, já está utilizando, passando a utilizar esse novo modelo. E nós esperamos que essa nova metodologia possa, inclusive, servir de atrativo, de ativo, frente a outras empresas, tanto multinacionais como empresas do setor automotivo, que são gaúchas ou trabalham aqui no Rio Grande do Sul, aumentando essa capacidade de investimento, geração de emprego e de renda aqui no Estado. Legenda Adriana Zanotto